Açaevo já nasceu forte, açaevo já nasceu livre, açaevo já nasceu se diferenciando no mercado odontológico. Eu sou Samara Sampaio, cirurgia dentista, especialista de produtos da Açaevo, e hoje eu vim apresentar a nova linha de consultórios da Açaevo. E por que eu digo uma nova linha? Porque a gente remodelou a nossa estrutura. A gente hoje parte humildemente dessa posição de líder de mercado para poder propor algo diferente e revolucionário no mercado odontológico. Hoje a gente sai das nossas quatro configurações básicas, S200, S300, S400 e S500, e propõe que cada uma delas se torne uma linha autônoma e autossuficiente. Antes, nós nos configurávamos como S200, uma linha de entrada, S300, uma linha convencional standard, S400, uma linha luxuosa, uma linha premium, e a S500, uma versão super premium. Hoje a gente parte para toda uma linha que contemple a linha básica da S200. Então, a S200 hoje se transforma em quatro versões pré-configuradas, onde a gente sugere opções assertivas, conhecendo o mercado odontológico, de opções ali, S201, S201C, S202 e S204. A nossa linha standard, a S300, se torna cinco cadeiras diferentes, com cinco configurações propostas, S301, S301H, S302, S303 e S303H. Cinco configurações para ser mais assertivo, para ser mais revolucionário dentro dos modelos padrões de um consultório odontológico. Quando a gente parte para uma versão superior, mais top, mais luxuosa, a linha S401 sai, então, de uma cadeira, que seria a composição da nossa versão luxuosa, de uma proposta mais luxuosa, para uma linha de cadeiras mais luxuosas e cada vez melhores. A gente vai ter, então, cinco modelos. S401, S401H, S402, S404 e S404H. Essa configuração, essas diferenças, vão permitir que o luxo vá ainda além. Mas a gente ainda tem algo superior, algo melhor, que é a nossa linha super luxuosa. Extremamente tecnológica, extremamente diferenciada, extremamente bem posicionada. Para dentistas que estão se diferenciando no mercado, a gente sai da versão S500, que já era extremamente competente, satisfatória, tecnológica, para quatro configurações. Hoje, contemplada pelas linhas, pelos consultórios S501, S501H, S502 e S502H, nós propomos uma revolução na proposta odontológica, ser assertivo, entender a sua necessidade e te oferecer soluções completas.